o homem não tem não sei como é que tá meu filho não tem não sei o bagulho tá sinistrinho a girando aqui assim ó coladinho cara que não tá saindo tão alto né mano mas tá saindo perfeitinho é tá nada tá nada então quero ver quero ver quero ver quer ver mas eu vou mandar no asfaltinho aqui que ontem tava saindo perfeitinho nossa mano ah não esse cabelo não dá mais bem na hora que eu fui mandar ele caiu na frente do olho e não consegui ver duas horas de pô a a a ontem não tava assim só não tava uma coisa errada aqui não vai dar agora não hoje não vai dar de nada a gente é assim ó eu acho que passa caminhão passa carro né cara não rodinha também não é mano ai acabaram com as falta aí não dá mano então as falta tão foi o pizinho aqui e o pizinho é pizinho tem pizinho pizinho aqui ó tá lisinho dá ali É, tá dando risadinha, achando que eu tô achando desculpa, eu não tô achando desculpa não, mano. Tô perdendo minha concentração. Ai, já era, mano. Porra, mano, tô achando desculpa aí, cara. Ai, não dá nem de botar no chão. Não dá nem de botar no chão, cara. Nossa filha da puta! Tudo culpa daquele cachorro, tudo culpa daquele cachorro. Oh, mano, que tombão, hein? Oh, hoje tá no teu dia de sorte, né, irmão?